Bom, galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui algo muito interessante, tá? Que vai auxiliar muito aí no dimensionamento, tá bom? Dos sistemas fotovoltaicos aí da galera, tá? Que é uma planilha para dimensionamento de sistemas fotovoltaicos off-grid, backup e armazenamento de energia em baterias, tá? Essa planilha aqui eu que desenvolvi ela, tá? Foram aí mais de dois anos e quase três desenvolvendo essa planilha, fazendo vários testes. Ela já tá na versão 1.11, ou seja, começou na versão 1.0, tá? E ela já tem 11 versões dessa planilha. Comecei com ela bem simples e fui incrementando muita coisa nessa planilha aqui, tá bom? Com base numa experiência vasta de mais de oito anos no fotovoltaico, simulando coisas no laboratório, coletando informação de pessoas aí a nível Brasil, de alunos que a gente já tem no nosso curso online, tá bom? E também no nosso próprio sistema aqui. E conversando também com muitos fabricantes, com muitos distribuidores, com integradores também, eu consegui compilar tudo e colocar nesta planilha que a gente consegue fazer tudo em uma única tela. Se você tiver uma tela muito grande, se a tela for pequena, você vai trabalhar com uma rolagem aqui na lateral, tá? E essa planilha aqui, ela vai nos auxiliar bastante. E aí eu já coloquei nessa nossa planilha aqui, olha só. Então eu coloquei aqui, ó, uma geladeira, uma TV de LED. Essa TV de LED aqui é uma TV de LED aqui, sei lá, de 42 polegadas, tá bom? Uma TV de LED 42 polegadas. Lâmpadas de LED, três lâmpadas de LED. Carregador de celular, um. Ventilador, um. Basicamente é isso aqui que a maioria das pessoas querem utilizar. Nós podemos adicionar aqui também, sei lá, talvez o que, um micro-ondas, tá? Vamos colocar um micro-ondas, que é 1.200 watts. O micro-ondas aqui, geralmente ele tem um pico aí de três vezes a potência nominal, mas é muito rápido, tá? Ok, beleza. Então o mínimo que eu posso colocar aqui é quatro. Então tá bom, beleza. Quatro vezes aqui o pico. Micro-ondas, depende muito da residência e tal. Aqui o máximo que a gente fica ligado com ele quando tá descongelando alguma coisa é quanto tempo? Trinta minutos. No dia a dia, sim, média, talvez, quarenta minutos que a gente usa. Acho que não usa mais do que isso. Eu vou colocar só trinta minutos, tá? Vamos colocar aqui trinta minutos. Fator de demanda aqui de oitenta, beleza? Na geladeira aqui, a gente vai colocar aqui o fator de demanda. Deixa eu já explicar pra você o que é isso. Olha só. A gente coloca aqui a geladeira, a quantidade. Lembra que eu tava explicando agora de pouco que você precisa saber a potência? A gente sabe a potência. A potência de pico. A minha geladeira aqui, geralmente, é nove vezes a potência de pico dela. Ou seja, nove vezes a potência nominal. Então, a gente coloca aqui na planilha nove vezes e ele já dá aqui pra mim a potência de pico, tá? Dá aqui a potência total. Eu vou colocar quantas horas eu vou utilizar. E o fator de demanda aqui da geladeira, eu vou colocar oitenta por cento. Por que oitenta por cento, Eduardo? Você não disse que ela fica plugada vinte e quatro horas e só que usa só por doze? Sim, mas lembra que eu expliquei agora de pouco que nem sempre dessas doze horas ela vai estar na potência máxima? A minha geladeira aqui, por mais que não seja inverter, às vezes ela não tá na potência máxima. A potência máxima dela é cento e quarenta watts. Mas depende de como eu coloco o termostato, pode ser que ela fique um pouquinho mais abaixo dessa potência. Então, nem sempre ela vai ficar nessa potência a todo momento por um período muito longo, tá? Então, a gente coloca aqui. Posso colocar oitenta por cento? Poderia colocar cem por cento, tá bom? E aí a planilha já dá pra mim automaticamente aqui a energia utilizada pela geladeira neste período que eu utilizei aqui. Mil trezentos e quarenta e quatro watts hora. A TV LED. Uma TV é cento e vinte watts, não tem pico, que em casa em média é de seis horas de utilização. Vamos colocar sessenta por cento de fator de demanda. Mesma coisa pra TV. Por mais que ela seja uma TV de cento e vinte watts, não necessariamente ela vai ficar a todo momento nessa potência. Depende muito do que você tá assistindo, do volume, depende de uma série de fatores, tá? E aí deu aqui pra gente isso aqui de energia. E assim vai pra todas as outras cargas. Olha só as lâmpadas. As lâmpadas, eu tenho três lâmpadas de dez watts. Deu trinta watts por quatro horas. Deu sessenta watts hora. Não é muita coisa, mas deu um consumo relativamente bacana, tá? Relativamente grande. Ah, eu esqueci de colocar aqui o roteador. Um roteador Wi-Fi, o que tem aqui em casa é de vinte e cinco watts, tá? E ele fica vinte e quatro horas ligado. Lembra que eu falei... E aqui eu vou colocar oitenta por cento de fator de demanda. Lembra que eu disse que no final das contas ia espantar um pouquinho? Olha só. Quatrocentos e oitenta watts hora. Um roteador consome ficando plugado por vinte e quatro horas. Ou seja, é um consumo relativamente grande, né? Então nós colocamos aqui todos os consumidores que a gente vai utilizar numa residência. Colocamos aqui o pico de cada um dos que tem pico de partida, tá bom? E ele dá aqui pra gente o pico e depois a planilha preenche do automático pra gente. E aqui na parte de baixo, o fator de demanda total, eu ainda posso trabalhar com ele também. Eu vou deixar em cem por cento por enquanto, tá bom? Mas olha só, a potência de pico. Seis mil e sessenta watts. Só aqui a gente já tem uma resposta, a gente já tem algo muito importante. Que é a potência de pico do inversor. Então você vai precisar de um inversor que suporte seis mil watts no pico. Por mais que a potência total que você vai utilizar de maneira instantânea vai ser mil e quinhentos e noventa watts. E nem sempre vai ficar a todo momento utilizando isso. Ainda assim você vai ter que pegar um inversor aí de três mil watts pra chegar no seis mil de pico. E ainda falta um pouquinho ainda, uma beiradinha. Mas como vai ser muito, muito, muito raro partir esses dois aqui ao mesmo tempo. Então a gente vai considerar aí um inversor de três mil watts com seis mil watts de pico. Os híbridos, o off grid, todos eles suportam isso tranquilamente, tá? Pelo menos os que a gente já testou aqui no canal, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui a autonomia. Olha só, a autonomia de um dia, tá? E aqui dá a demanda média. Deu pra gente a demanda média de sessenta e nove por cento. Ou seja, a demanda média é a média de tudo, todos esses valores que a gente colocou aqui, tá bom? E aí a gente tem aqui energia total utilizada por todos esses consumidores aqui. Considerando que vai utilizar também à noite, tá? Considerando que vai utilizar à noite. Três mil e sessenta watt-hora. Aqui também já é um dado muito importante. Porque a gente vai conseguir a partir desse dado, saber quantas baterias a gente vai precisar. Agora eu vou arrastar pro lado de cá. E nessa parte aqui agora, a gente vai colocar aqui o inversor. A gente já viu que é um inversor de três mil watt. Ok, tá? Olha só, ficou vermelho aqui pra gente aqui no pico do inversor. Porque tá um pouco acima aqui, ó, tá? A planilha já avisa pra gente também. Opa, peraí, ó. Lá na potência de pico deu seis mil e sessenta watt. Só que você selecionou um inversor de três mil watt que dá seis mil de pico. Então vai faltar um pouco, tá? Nesse caso aqui, ou eu coloco um inversor de cinco mil aqui. Eu sinceramente colocaria um de cinco mil pra ficar bem mais tranquilo. Não forçar demais o equipamento, tá? Mas vamos trabalhar com um de três mil aqui. Aí você que decide, tá bom? Tendo em vista aqui esse pico, não necessariamente a gente vai conseguir chegar nesse pico aqui. Usar esse pico, né? Vai chegar nesse pico a todo momento, tá? Então, tranquilo esse inversor aqui. Acredito eu que os híbridos que eu já testei aqui, todos eles dariam conta. Porque suportam até mais do que a potência de pico declarada pelo fabricante, tá bom? Lembra que eu falei da eficiência? Olha só. A gente vai precisar colocar aqui também a eficiência desse inversor. A eficiência dos inversores híbridos geralmente é em média de noventa por cento. Mas aqui vai mais uma dica importante pra você, tá bom? A eficiência de um inversor, ela vai ser contabilizada de acordo à potência instantânea que você está utilizando, tá? Então ele tem uma média ali de eficiência. Média de oitenta por cento, por exemplo, tá? Mas quanto maior for a potência que você está usando no inversor, mais alta vai ser a sua eficiência, tá? Então se você tiver um inversor de três mil watts e utilizando duzentos, trezentos watts, geralmente a eficiência desse inversor vai ser de oitenta por cento. Vamos considerar aqui oitenta e cinco por cento, tá? De potência ou de eficiência deste inversor, tá bom? Olha só. A partir do momento que eu coloquei aqui oitenta e cinco por cento de eficiência do inversor, a planilha já calculou aqui pra mim quanto de energia em watt-hora esse inversor vai consumir. Talvez você vai ficar surpreso agora. Nossa, meu! Consumiu aí praticamente, se for uma bateria Life P4 de cinco quilowatt-hora, foi praticamente dez por cento da bateria só pro inversor? Sim. Dez por cento da bateria só pra poder manter o inversor funcionando. Esse é o preço que o inversor vai cobrar pra funcionar, tá? Não tem jeito. Essas informações que eu tô falando aqui pra você, principalmente a eficiência, você encontra no datasheet dos inversores nos manuais, tá? Então, a ideia aqui é também fazer com que você faça a lição de casa, pesquise um pouco, procure saber com o distribuidor, com o fabricante, tá? Pesquise na internet aquele modelo de inversor que você quer utilizar pela eficiência que tá falando no manual e no datasheet, beleza? Se você não souber, trabalha com uma média de oitenta por cento, oitenta e cinco por cento, que vai estar show de bola, tá bom? E a gente já sabe então aqui quanto que o inversor vai consumir. Automaticamente, olha só, já deu aqui pra gente quanto que a gente precisa de energia acumulada no banco de baterias. Ela não dá pra gente quantas baterias a gente precisa, porque a gente vai ter que fazer esse exercício aqui também, beleza? Preenchendo as informações aqui, tá bom? Ela é uma planilha muito intuitiva, didática e que também vai ajudar aí a gente a entender um pouco mais sobre o sistema fotovoltaico. Ela não cospe tudo pronto pra você não, tá? Eu resolvi fazer desse jeito, pra mim ela me auxilia demais no dia a dia aqui quando eu preciso dar consultorias. A gente dá muita consultoria aqui pra integradores, pra instaladores, pras pessoas que querem montar ela mesma. E a planilha nos auxilia bastante no dia a dia, tá? Então eu sei que eu vou precisar de 3.600 Wh de bateria. E ela vai trabalhar aqui pra gente tanto com baterias Life PO4, tá? Que é essa parte aqui de cima. E essa parte aqui de baixo que é baterias chumbo ácido, tá bom? E aí aqui embaixo aqui, a gente vai preencher os dados da... Aliás, aqui em cima aqui que tá em azulzinho aqui, os dados da Life PO4. E ela vai mostrar pra gente aqui, ó. Se tiver vermelho com sinal de negativo, quer dizer que tá faltando. Tô devendo, né? A bateria não dá conta, tá? A mesma coisa aqui embaixo. Então vamos começar fazendo o exercício pelas baterias Life PO4. Bom, vamos trabalhar aí nesse caso com o inversor. Vamos trabalhar com o inversor em 48 volts, tá? Que é o que a maioria está utilizando hoje em dia. Tá muito mais fácil pra você encontrar, tá bom? Então a gente vai começar aqui com uma bateria. Será que dá conta? Uma bateria de 48 volts Life PO4. Nós temos as de 15S, que vai ser 48 volts nominal. E nós temos a 16S, que é 51.2 volts, tá? Vamos pegar a de 16S, olha só, 51.2 volts. E a capacidade da bateria, 100 amper hora. A planilha já calcula pra gente a capacidade nominal. E aí o DOD. Tá aqui um DOD na profundidade de descarga, né? O DOD pra quem não sabe a profundidade de descarga, tá? E você que tá aqui no Instagram também, recomendo você ir lá para o YouTube. youtube.com.br Eduardo Aquino, pra você acompanhar esta live super bacana de dimensionamento. Essa aula super top, mega blaster. E lá tem uma planilha que a gente tá preenchendo ela agora lá, pra poder fazer esse dimensionamento. Beleza? Então o DOD é a profundidade de descarga. Geralmente média de 80%, que tá girando aí nas Life PO4. Podemos chegar até 90%. Então ela já calculou pra mim aqui a energia em watt-hora nominal. E automaticamente já calculou aqui pra mim a capacidade em watt-hora útil. A energia útil que essa bateria vai ter. Ou seja, 80% dos 5.120 Watt-hora vai sobrar pra mim 4.096. Opa, olha só, ficou verdinho aqui agora na energia das baterias ou banco de baterias da Life PO4, tá? Isso quer dizer que está sobrando ainda 496 Watt-hora. Então aqui a gente já sabe que uma única bateria Life PO4 de 51.2 volts 100 Ah, uma bateria de 5.12 kWh nominal, vai dar conta pra gente tranquilo com 80% de profundidade de descarga. E se eu fizesse uma profundidade de descarga de 90%, Eduardo? Sobraria um pouco mais ainda de energia. Mas por que sobrou tudo isso? Porque 90% de 5.120 Watt-hora é 4.608 Watt-hora. Então sabendo que você pode chegar até 90%, Poxa, tranquilo aí, né? Vai sobrar um pouco mais de energia pra você. Você pode até colocar alguns consumidores aqui de forma mais leve, tá? Mas vamos trabalhar com 80% de DOD pra você ter aí uma boa vida útil aí em média de 10 a 15 anos pra uma bateria Life PO4 como essa. E as baterias chumboácido, Eduardo? Bom, vamos trabalhar aqui com um banco. Tensão do banco de baterias. Nesse caso, como é chumboácido, é 48 volts nominal. Capacidade. Poxa, vamos trabalhar aqui com bateria de 11 Ah, que é aquelas Moura Solar. Ah, opa, 111 não, é 111. Aê, beleza. Olha só, um banco de 48 volts com tensão por bateria de 12 volts, você precisaria de 4 unidades, 4 baterias. Como há chumboácido, nós só podemos fazer profundidade de descarga de 30%. Então, a capacidade nominal de 5.328 Wh que teria disponível nessa bateria, só vamos utilizar, só vamos poder utilizar 1.598 Wh. É uma merreca. Se chegar a 50%, ainda assim, falta energia no banco de baterias. Mas se chegar a 50%, cara, você não vai conseguir uma boa vida útil. Vamos trabalhar com 30%, que é a média, tá bom? Que a gente recomenda. Falta 2.002 Wh. Agora, uma coisa bastante interessante, a gente ainda vai calcular a placa fotovoltaica, mas olha só que interessante. A planilha, ela mostra pra gente aqui também, tem um campo pra eu poder preencher, entrar com o preço médio, que custa cada bateria Life PO4 e cada bateria chumboácido. Então, eu coloco o valor aqui unitário. Colocando aqui em média R$7.650, é o preço médio que tá uma Life PO4 de 5.12, tá? A gente tem baterias Life PO4 até mais barato dessas de 48 volts, tá? Mas a mais barata que eu vi, acho que foi R$6.590, mas é a da Unipower que a gente tem aqui também, só que ela é de 4.8 kWh só, tá bom? Então, assim, só não, né? A diferença é muito pouca, tá? Quando eu falo só, até parece que eu tô desmerecendo. Não, não tô desmerecendo não, tá? Mas ela é um pouco menor a capacidade dela, por isso que ela é um pouco mais barata. Nós vamos trabalhar com essa de 5.12 kWh, tá? E essas baterias aqui de 111 Ah, a média de preço, eu acho, se não me engano, até na minha casa solar. Tava R$8.500, ali, R$8.000, caramba, R$8.59,14, tá? É, 111 Ah, acho que vai estar essa média de preço. Então, legal aqui que a gente já consegue também, ó, saber quanto que vai ser o custo com as baterias chumbo ácido e quanto que vai ser o custo com a bateria Life PO4. Aqui muita gente já vai analisar e fala, nossa, com chumbo ácido compensa muito mais, porque, olha só, ficou R$4.213 mais caro do que a Life PO4. Opa, mas pera aí, não, não, negativo. Aqui tá faltando energia. Então, nós vamos precisar aqui de dois bancos. Ó, dois bancos de 111 Ah, ainda não dá. Ainda não dá. Essa média mesmo? Mas bora, tá? Tá? Ó, então eu vou atualizar aqui, ó. R$799,00 redondo? É. Tá. Dá uma olhada aí, Life PO4, se tem alguma de 5.12 kWh aí. Alguma que é... Pra gente ver. Ó, a Isabela tá pegando pra gente os preços atualizados aqui, tá bom? Mas olha só, dois bancos, que vai dar um total de 8 unidades, de 111 Ah, não vai dar. Conta ainda. Falta ainda pra gente. Então, se eu quisesse usar dessa bateria de 111 Ah, teria que ser três bancos. Olha só. Daria um total de 12 unidades. Então, se eu quisesse comprar, montar esse sistema com chumbo ácido, usando 30% de profundidade de descarga, sobraria 1.195 kWh. No entanto, a diferença de preço em relação à Life PO4 dá de R$1.938,00. Ou seja, você estaria gastando R$1.938,00 a mais se você fosse comprar chumbo ácido, pra manter o mesmo banco. Manter a mesma autonomia que você precisa, tá? Só nessa daqui já dá pra gente ter uma noção aqui, mais ou menos, né? Vamos pegar a de... Você achou aí? R$9.363,00 de 5.12? Na minha casa solar não tem nada? Não, parece que é o celular. Tem que ter. Coloca aí, é Bateria Life PO4, minha casa solar pra gente ver. Que a gente vai pegar o mesmo site de referência, tá, gente? É, pra gente pegar uma base. Mas olha só, aqui já com essas baterias aqui, a gente já viu que ficaria mais caro. Poxa, e se fosse com as baterias de R$234,00 a hora da Moura? Vamos ver aqui, ó. Um banco de R$234,00... Só que é o seguinte, tá? Vai mais uma dica interessante. R$234,00 a hora nessas baterias é pra... Quanto tá? Tá, vamos pegar o preço que tá na minha casa solar. R$9.699,00 redondo? Qual marca aqui é a bateria? Da Must, tá? Uma bateria da Must. Beleza, Olha só. Então vamos voltar aqui de novo aqui, ó. Três bancos de 111 Ah. Olha só. Neste caso aqui, ó. Comparando com essa da Must, que tá lá R$9.699,00, que a gente acha um pouco mais barato, tá, gente? Eu não sei se é porque o dólar tá mais alto, ou tá chegando a Black Friday, o pessoal tá aumentando o preço pra depois deixar tudo pela metade do dobro, né? Não sei se é esse o caso, não, tá? Eu sei que a Chumboá ficou mais barato, mas a Life Pio A4 tá um pouco mais cara do que a média que eu tava encontrando por aí. Uma que a gente tá achando muito barato mesmo, que acho que até na Neo Solar eu acho que tem, se eu não me engano, é a da Unipower, né? Essa de 15S. Ela tava R$6.590,00, se eu não me engano, tá? Mas vamos pegar como base essa daqui mesmo. Então, se for nesse cenário aqui, ó, com a de 111 Ah, dá quase que o mesmo preço, ó. Se eu for comprar a Life Pio A4, vai ficar R$111,00 mais caro. Só que tem um grande porém, né? Aqui nós estamos fazendo uma profundidade de descarga de 30%, aqui 80%, certo? Essas baterias aqui, vida útil média, a Chumboá, vida útil média de 3 anos, ok? Já a Life Pio A4, vida útil média de 10 anos. Então, imagina-se o seguinte cenário, que em 10 anos que vai durar a Life Pio A4, você tenha feito duas trocas aqui. Então, seria um total de seis bancos aqui. Vamos colocar seis bancos. Só pra gente simular. Ficou R$9.477,00 mais caro. Claro que imediatamente vai dar elas por elas, tá? Imediatamente, quando você for comprar, vai dar elas por elas. Faz muito mais sentido você comprar a Life Pio A4 com toda certeza. E a planilha até nos mostra isso daqui, ó. Ela nos mostra que faz total sentido isso. Lembrando que tudo que eu coloquei aqui foi com uma autonomia de um dia apenas. E se fosse dois dias, Eduardo? Vamos colocar aqui dois dias? Opa, dois dias. Bom, é bem simples, né? Dois dias nós teríamos que dobrar a quantidade de baterias Life Pio A4, sobraria um pouco aqui, e teríamos que dobrar a quantidade de chumbo ácido. Aqui acho que vai dar cinco. Vamos colocar aqui cinco aqui, ó. Cinco daria, tá? Quase que dobrar o chumbo ácido. Mas olha só a diferença de preço aqui, ó. R$3.418,00 se fosse no chumbo ácido, né? Aliás, R$3.418,00 em relação à Life Pio A4. Se fosse no chumbo ácido, ficaria R$15.980,00. Com a Life Pio A4, R$19.398,00. Só que aí tem a vida útil. No chumbo ácido, média três anos. Aí vamos dobrar esse... Dentro de cada três anos... Passou três anos, você troca? Vamos colocar aqui dez. Olha só. Já ficou R$12.000,00 mais caro se fosse no chumbo ácido, tá? Então a planilha, ela nos ajuda até nisso. Vamos trabalhar agora aqui com apenas um dia de autonomia, tá? Uma Life Pio A4 e vamos trabalhar aqui com um banco de 234Ah. Eu tava falando da 234Ah, acabei nem concluindo, gente. Me perdoe, tá? Nossa, eu emendei outra coisa. 234Ah em C100, tá bom? Se for em C20, ela é uma bateria de 220Ah, beleza? A gente tem conteúdo disso aqui no canal, tá? Olha só. Um banco com quatro baterias dessa daqui, já não dá. Vê pra gente quanto que tá, Isabela, de 234Ah da Moura Solar, na minha casa solar. Se eu não me engano, ela tá R$1.690,00 a última vez que eu vi, tá? R$1.690,00. Olha só. Uma só não dá. Nós vamos precisar aqui, então, aliás, um banco só com quatro baterias dessa não dá. Nós vamos precisar de dois bancos de quatro baterias dessa daqui. Olha só. Com dois bancos de quatro baterias que vai dar um total de oito, né? Dois vezes oito. Dois vezes quatro, oito. Hã? R$1.690. Acho que era R$1.690,00. Vai ser R$1.890,00. Não lembro. R$1.570,00. 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 R$1.570,00 e R$1.570,00. R$1.570,00 e R$1.570,00. R$1.570,00, R$1.570,00. Daria conta pra gente. Se for um banco só não dá. Eu preciso de dois, tá? Dois bancos. E aí vai sobrar aqui R$2.736,00 Watt-hora com a profundidade de descarga de 30%. Só que aí se eu for colocar dois bancos desse daqui, chumbo ácido, em relação a LifePo4, eu estaria gastando R$2.867,00. Você estaria gastando. Você estaria fazendo o teu cliente gastar. R$2.867,00 a mais. Ah, mas eu não posso deixar só um banco com quatro só de 220 Ampere-hora? Você até pode. Mas olha só. Vai faltar energia. E aí o que acontece? No primeiro momento talvez dê bom. Seu cliente não vai ter dor de cabeça. Mas uma semana, 15 dias, um mês depois ele vai começar a te ligar. Vai ficar pegando no seu pé. Ou você que é um entusiasta, a hora que montar vai ter um monte de problemas aí. E vai começar a ter dor de cabeça. Então, se aqui deu um dimensionamento para a gente que está faltando energia do banco de baterias, então nós precisamos aqui de dois bancos. Ponto. Então, aqui na parte de baterias a gente já viu aqui que é a quantidade que a gente precisa. Inclusive você já tem uma média de preço aqui. Eu coloquei aqui para fazer simulação de preços de bateria, porque é uma das grandes dores, né? Um grande gargalo aí das pessoas, tá bom? A placa fotovoltaica eu já não coloquei porque é bem mais tranquilo também, tá? Agora a gente precisa de placa fotovoltaica, né? Precisamos de placa fotovoltaica. Esse nosso inversor aqui, ele tem um MPPT com tensão VOC de 450 volts. E ele é de 80 amperes, tá? E a gente vai colocar a placa fotovoltaica aqui. Deixa eu ver. Potência de 585 watts pico. Opa. As perdas médias aí de 25%. Se tiver numa época de verão bacana, legal e tal, dependendo da região que você tiver. E um HSP médio de 5 horas. Você vai ter que ver o HSP da sua região, tá bom? Quantas placas a gente precisaria? Será que duas placas fotovoltaicas dessa dá conta? Vamos descobrir? Não dá, olha só. Total de energia gerada pela placa, tá? 5.850 watt-hora. Perdas, 1.463. Energia útil de placa, 4.388 watt-hora. Gerado em um dia, tá? Com essas placas aqui. Olha só, a gente precisaria de produção fotovoltaica de 7.200 watt-hora. Tá faltando 2.813 watt-hora. Por que precisa de tudo isso, Eduardo? Porque eu estou considerando, eu estou considerando aqui o seguinte. A energia que eu utilizei à noite com esses consumidores aqui, quando não tinha mais geração solar, ok? E também eu estou considerando que a pessoa vai utilizar isso aqui durante o dia. Agora, se ela não for utilizar isso aqui durante o dia, aí talvez precise de uma quantidade menor de placa. Mas, vai por mim. Eu recomendo fazer dessa forma que está aqui, porque é muito melhor sobrar um pouco de placa fotovoltaica aqui, inclusive custar mais barato, do que você prejudicar o seu banco de baterias e ficar na mão quando você mais precisar, tá bom? Então, a gente vai precisar aqui de 4 placas fotovoltaicas para sobrar um pouquinho de energia aqui para a gente, tá? Aí, a gente vai pegar aqui a tensão VOC dessas placas. Essas placas têm média, mais ou menos, geralmente é 48.6 volts, tá? E por que eu preciso pôr o VOC aqui? Para eu saber a tensão total e ver se não vai passar da tensão do controlador de carga. Imagina que passasse da tensão aqui, vamos colocar 6 placas aqui, não passou. 8 placas, também não passou. 12 placas, já passou. Fica vermelho, indicando para mim que, opa, se você ligar essas placas todas em série nesse inversor híbrido off-grid que você tem no controlador de carga, vai dar ruim. Vai queimar, porque vai passar dos 450, ó, deu 583. Então, você teria que fazer um misto de série paralelo, sendo 6 placas em série, mais 6 em série e depois fecharia em paralelo, tá? Mas no nosso caso aqui, 4 placas fotovoltaicas é o suficiente e a gente já consegue saber aqui quanto que a gente precisa de bateria, qual que é a capacidade, a potência do inversor, qual que é a potência de pico do inversor, quanto que a gente vai utilizar de energia nas nossas cargas e a gente consegue saber quanto que a gente vai precisar de bateria life PO4, quanto que vai precisar de chumbo ácido, claro que preenchendo as informações adequadamente, né? E já também tem uma média de preço aqui de baterias, já dá para a gente ter uma boa noção. E com base em tudo que está aqui, você já pode sair fazendo uma pesquisa na internet agora mesmo, tá? Agora não, depois que terminar a live, né? E aí você já vai saber quanto que custaria um sistema como esse, por exemplo, tá? Claro que aqui é um sistema off-grid, considerando que a pessoa vai utilizar diariamente, mas nada impede também de ser um sistema como esse para backup, único e exclusivamente para backup. Imagina aquela região que falta muita energia e a pessoa quer ter isso só para backup também. Ah, mas poxa Eduardo, faz sentido ter tudo isso de placa, tudo isso de bateria para um backup? Não sei, aí não sou eu que tenho que falar se faz sentido ou não, aí é você que quer montar um sistema como esse. Se você é um cliente, aí é você que é um integrador, um instalador, que tem que descobrir se faz sentido para o teu cliente montar um sistema como esse, né? A ideia aqui dessa aula de dimensionamento é te dar toda essa direção, te dar todo esse norte de um dimensionamento completo de off-grid. E aí quem decide se faz sentido, se vale a pena ou não, é você, tá bom? Mas a planilha nos auxilia bastante, tá? Ela nos ajuda muito, muito, muito mesmo aqui, tá bom? E eu desenvolvi ela para ajudar no dia a dia, a gente dá uma média de consultorias aqui, uma média de 5 a 6 consultorias por semana. Atualmente, depois que eu comecei a movimentar o Instagram, você que está no Instagram aí, saiba disso, tá? O Instagram é um meio muito bacana de comunicação e a galera nos procura muito para esse tipo de consultoria, tá? Então a gente aumentou bastante aí a quantidade de consultorias. Na verdade, eu nem estava mais prestando serviço de consultoria, de tanta galera no Instagram pedir para a gente, a gente retomou aí com o processo de consultoria para poder ajudar, principalmente quem atua no setor fotovoltaico, tem dúvidas, né? E a planilha nos ajuda bastante, tá bom? Bom, então é isso que eu tinha para passar para você aqui de dimensionamento, né? Como que funciona toda a parte de dimensionamento. Um grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas, episódios do Aqui no Responde ou bate-papo solar aqui do canal. Fui! Fui!